Salve, salve, Saravá! Canal Fernando Vira, esse que vos fala, aquele canal que não segue o padrão Google de audiência. Sempre você vai ter uma informação que será conflitante com aquilo que às vezes você tem de costume escutar por aí. Maravilha? Hoje nós vamos falar sobre aqueles barquinhos de Iemanjá. Então é comum você ir para a praia, você fazer o seu barquinho, colocar espelho, colocar pente de plástico, medalhinhas, correntinhas, alfazema, perfume e soltar para Iemanjá. Então vamos abrir um pouquinho, vamos abrir a cabeça. Iemanjá não é a grande mãe, não é a grande mãe do mar então, como é de costume você oferendá-la. Ela não consegue receber na areia? Será que ela tem picuinha por o pé na areia? Será que isso incomoda ela? O pé dela fica áspero na areia, será? Por que você não pode fazer oferenda na areia e depois limpar tudo e devolver tudo como era antes? Porque você precisa fazer um barco e soltar em alto mar materiais que serão péssimos para aquilo, vai contaminar tudo, tudo, tudo. Então imagina Iemanjá recebendo o seu sabonete. Você acha que ela vai abrir o seu sabonete e se banhar com o seu sabonete para fazer espuma, cair na água onde ela mora e sujar tudo? Você acha que realmente ela vai abrir o vidrinho de alfazema e se banhar com o vidrinho de alfazema e contaminar toda aquela água? Você jogaria lixo na sala da sua casa, no quarto da sua casa? Acredito que não. E por que Iemanjá tem que fazer isso com isso que vocês mandam para elas? Para elas? Para as mães da água? Que seja. Então, nada de espelho, não tem axé nisso, nada de correntinha, de alfazema industrializada, dentro do vidrinho, sabonete, parou. O que tem axé? Sacrifício de origem animal e as ervas, as plantas, frutas. Só. Fora isso não tem mais axé, não faz nada disso. Não agrida o mar mais do que o próprio ser humano já agride sem a religião no meio. Tá? Faça na praia, faça sua oferenda ali. Iemanjá, ela está aqui, ó, aqui dentro da sua cabeça. Iemanjá está reinando na sua ética, na sua disciplina, na sua não vaidade, na sua capacidade de aceitar e entender o outro. Ela reina no seu amor. É isso que Iemanjá, é nisso que Iemanjá reinará em você. Ela não reinará em você porque você mandou um barquinho para ela. Maravilha? Espero que não tenha ofendido os que assim ainda continuam, mas eu peço que esses que ainda continuam reavaliem. Você mostra uma foto para o seu amigo, para o seu irmão. Olha o que eu fiz na praia esse final de ano. O amigo responde, nossa, que lindo, que homenagem maravilhosa. Não é uma homenagem maravilhosa. É lamentável que ainda pessoas surgem o mar. Maravilha? Então faça tudo o que você precisar na areia, destine tudo, né, para os recicláveis e assim seja. Maravilha. Com isso dito, despeço-me por aqui. Peço que você inscreva-se no canal, se não for. Aquela baboseira de sempre. Indica para um amigo, deixa um like, ativa o sininho, manda esse vídeo para alguém. Quem sabe alguém está precisando ouvir uma coisa diferente e por isso consegue mudar, né, para a próxima festa do ano que vem. Maravilha. Um grande abraço desde já, meu muito obrigado. Saravá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho